Em Salvador, Leandro bate o escanteio na cabeça de Alain Delon e o Vitória sai na frente do São Paulo. Dudu aproveita a falha de Gustavo Neri e aumenta. No último minuto, Kaká pega a sobra e faz um golzinho para o tricolor paulista. Mas é tarde. Final Vitória 2, São Paulo 1.